No município de Oeiras, no sul do Piauí, a criação de caprinos da raça Boer tem alcançado bons resultados. A partir do melhoramento genético, hoje, matrizes e reprodutores são comercializados em todo o Brasil. Para manter produtivo o sítio da família, que tem uma área de dois hectares e fica na zona urbana de Oeiras, o Alexandre decidiu investir na criação de caprinos da raça Boer. Sempre gostei de caprinos e ovinos, acho que tem uma melhor vocação para a nossa região. Escolhi a raça Boer por sua aptidão e justicidade. A criação dos animais tem como foco o melhoramento genético da raça por meio da inseminação artificial para comercialização de reprodutores e matrizes, assim como do material genético, sêmens e embriões. Outra fonte de renda é obtida com a venda dos animais em exposições e leilões. A gente faz um planejamento durante o ano, tanto de reprodução como participação em exposições. Aí, esse planejamento, na parte de reprodução, a gente vê um veterinário, a gente coleta os embriões das cabras POs e implantam nas receptoras. Nós atendemos todos o Nordeste e também a região Sul do Brasil. Ao todo, são 80 animais. Metade do rebanho é formado por caprinos puros de origem da raça Boer. A outra metade é composta por fêmeas sem raça definida, que são utilizadas como receptoras, barrigas de aluguel. A gente usa esses animais sem raça definida para ser receptoras de embriões. Assim, eu vou aumentar a minha produção. Em vez de uma cabra me dar dois cabritos por ano, três, eu vou coletar 12 embriões dela, até 20 embriões. Já chegamos a coletar aqui. Aqui no sítio Canelo, os animais são criados no sistema semi-intensivo. Durante o dia, ficam em piquetes como esse, onde se alimentam de capim. No fim da tarde, são levados para as baias, onde recebem suplementação alimentar. E todo esse cuidado tem o objetivo, manter o rebanho forte e saudável. De origem sul-africana, os caprinos da raça Boer têm como características a rusticidade. Os animais são dóceis e se adaptaram bem à região nordeste, que hoje concentra cerca de 90% do rebanho nacional. De acordo com o IBGE, o Piauí tem hoje o terceiro maior rebanho de caprinos do Brasil, com cerca de 2 milhões de cabeças. Hoje o Boer está em grande ascensão, acho que está no melhor momento no Brasil. Hoje só associados da nossa associação criando os animais P.O.s, temos 45 associados. Hoje a raça está bem difundida e todos querem produzir a carne de caprina. Então o Boer é a raça que mais produz carne do mundo. Parabéns aí ao criador pelos investimentos e principalmente pelos resultados, que levam o nome do Piauí Brasil afora como bom produtor de caprinos.